No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com a ensaísta, crítica e professora Tânia Franco Carvalhal. Tânia, continuando essa dimensão de preocupação ainda, vamos dizer assim, didática, do seu trabalho com a literatura comparada, em 94, juntamente com o Eduardo Faria Coutinho, vocês reúnem textos fundadores de estudos de literatura comparada. Eu gostaria que você falasse para nós quais foram os princípios gerais que nortearam esse trabalho e principais dificuldades encontradas para a realização deles, tais como localização de textos e uma coisa que não deve ter sido fácil, a seleção, quer dizer, a triagem, o que entrava e o que não entrava. Exatamente. A preocupação foi a mesma que eu havia tido no primeiro volume, no Literatura Comparada da Ártica, que era uma preocupação justamente em sanear a grande carência bibliográfica que tínhamos e julgo que ainda continuamos tendo. Em língua portuguesa. Em língua portuguesa, dentro do domínio da literatura comparada. Veja, este volume nós tivemos realmente a preocupação de dar os textos fundadores e tivemos de selecionar e fizemos uma grande pesquisa e usamos bibliotecas pessoais, usamos bibliotecas. Eu estava na França, num período também, pesquisei lá, Eduardo forneceu outros textos e nós selecionamos por aqueles textos que teriam marcado, teriam sido um marco em determinadas etapas, foi o que constituiu o livro. E nós estamos elaborando agora, também para publicação pela Roco, o segundo volume da série, que será a literatura comparada, textos fundamentais, já dentro de uma perspectiva bem mais atual. Ok, bom, evidentemente existe uma história, não vou dizer uma evolução, mas existe uma história dos estudos da literatura comparada, que passa, inclusive, que deixa aqueles rastros de preocupações com débito e crédito de um determinado autor com outro autor, de uma literatura com outra literatura, marcas de superioridade, inferioridade. Enfim, eu te perguntaria, no estágio atual dos estudos de literatura comparada, o que caracteriza esse confronto, essa abordagem? Perfeitamente. Esses aspectos que você mencionou, que são os aspectos da dependência, do estabelecimento de hierarquia, são aspectos que hoje estão, dentro da prática comparatista mais atual, ultrapassados. Na verdade, não há mais uma preocupação, como havia antes, e você fez muito bem em apontá-la, até para que nós tenhamos a oportunidade... Não reincitamos. Isso, porque nós já temos outra compreensão a partir do que seria a originalidade do conceito de imitação, do conceito de cópia, substituídos por um conceito mais atual de apropriação, de transformação, de deformação necessárias. Vários, nós, inclusive para nós, um conceito fundamental e teórico dentro da literatura brasileira e a partir da literatura brasileira, que é a antropofagia, então, a partir disso, essa forma de nós nos apropriarmos seletivamente dos textos e o transformarmos, atendendo aos nossos interesses, é que substitui uma prática que é muito mais com uma preocupação no processo de apropriação do que, na verdade, no estabelecimento de dependências ou de hierarquias entre os textos e entre as literaturas. Pois bem, então, exatamente, Nana, eu vou antecipar um pouco, nós vamos falar da Abralic, da fundação e da presidência da Abralic, da qual você foi a primeira presidente, mas eu vou antecipar porque o primeiro homenageado da Abralic em 1986, o primeiro homenageado de honra foi exatamente Antônio Cândido. Sim, em 88, no primeiro congresso. Em 88. Isso. Exatamente pelo pioneiro, por dois fatores. Primeiro, o pioneirismo dele em criar na Universidade de São Paulo os estudos comparados. Exatamente. E segundo, porque o empreendimento de leitura dele era o empreendimento que, tecnicamente, já se fazia nessa direção da apropriação. Gostaria que você falasse para nós um pouco desta homenagem e do merecimento do mestre Antônio Cândido. A importância e a contribuição de Antônio Cândido, que tem sido apontadas por vários estudos, por trabalhos, em livros nos quais ele é o homenageado, ainda, acredito, não foi suficientemente avaliada. Porque essa contribuição é enorme. Ele não só teve essa preocupação institucional em criar uma área na Universidade de São Paulo, mas, principalmente, ele foi alguém que tem estimulado sempre, tem sido um ensaísta, um teórico da literatura brasileira, um historiador da literatura brasileira. Não esqueçamos que ele é o autor da formação, nos seus dois volumes fundamentais, que tem estimulado, essencialmente, os estudos de literatura comparada entre nós. Porque ele tem estimulado não só uma perspectiva transnacional, mas também uma relação com as literaturas próximas, com as literaturas latino-americanas. Não só esta relação necessária, porque é original, com as literaturas europeias, mas também com as literaturas latino-americanas. Ele desenvolve para nós um papel como o Angel Rama desenvolveu, por exemplo, em relação às literaturas latino-americanas, a partir do Uruguai. Podemos citar também o papel de outros críticos, que teríamos vários aqui a mencionar, mas, principalmente, esse pioneirismo de Antônio Cândido foi que procurou ser homenageado no primeiro congresso da Abralic, em 1988. Ela foi fundada em 86, em Porto Alegre, mas o primeiro congresso também lá se realizou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 88. Bom, você foi a primeira presidente da Abralic e acompanha a evolução da Abralic nesses 15 anos. Que balanço você poderia fazer para nós na atuação da... Muito bom. A Abralic tem crescido a cada nova gestão, tem incorporado não só associados, ela tem crescido enormemente no número de associados, mas ela é, sem dúvida nenhuma, como me disse em uma ocasião, Antônio Cândido, a Associação de Literatura do País. Porque existem outras associações de literaturas específicas, mas estes associados não deixam de vir a Abralic, porque ela concentra, ela permite, ela dá espaço a diferentes especialistas, e não só da área de literatura, mas também especialistas da história, sociólogos, antropólogos. Interdisciplinar. Exatamente, a característica interdisciplinar dos estudos comparados hoje abre esta perspectiva, uma perspectiva amplamente cultural também, associada aos estudos literários, que permite com que a associação possa, sem dúvida nenhuma, acolher uma variedade muito grande de especialistas oriundo de diferentes áreas, que tendem cada vez mais, neste nosso mundo de transição, neste mundo híbrido e de transformações e de relações sempre transnacionais, que tendem a trabalhos que tenham essa amplitude de perspectivas que o comparatismo no Brasil tem ressaltado e enfatizado. Ok, professora, no próximo bloco nós voltamos para falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto